A placa FreedomBoard KL25Z é uma plataforma de baixo custo para avaliação dos micontroladores da série Kinect da NXP. Ela vem com um micontrolador da família MKL25Z que possui 128K de flash, 16K de RAM, USB OTG e pode operar em até 48MHz. A placa possui diversos recursos que auxiliam no desenvolvimento de aplicações, como slider touch capacitivo, acelerômetro, LED RGB, pinagem compatível com o Arduino, interface de programação e decoração OpenSDA, diversas opções de alimentação e pontos de acesso para medição. Para a programação, é possível utilizar diversos IDEs ou até mesmo o MBED da ARM. É uma excelente plataforma para estudos de sistemas embarcados e testes de projetos profissionais. Legenda Adriana Zanotto